Copiou? Copiou ou não ? Tem dentro de você Copiou ou não ? Copiou ou não ? Copiou ou não ? Copiou? Sobe devagar Desce devagar, pra não se machucar Então só bem devagar, desce devagar Só bem devagar, que eu vou começar a botar Só pra botar, só pra botar, só pra botar Eu começo a botar Só pra botar, só pra botar, só pra botar Eu começo a botar Esse é o DJ Sabine, o moleque é foda É foda, é foda, é foda, é foda, é foda, é foda É foda, é foda, é foda, é foda, é foda